Aqui é respirar daqui, preparar, respirar e falar faz o S porra, faz o S de Spencer na área, faz o S Continuando a nossa maratona X-Men, hoje é dia de X-Men primeira classe Não Miguel, deixa de ser maluco, primeira classe já foi, foi maravilhoso Mas infelizmente hoje não é dia de primeira classe Hoje é dia de apocalipse, X-Men apocalipse Que na minha lembrança é ruim Dia de derrota Janinho, dia de derrota Agora eu vou fazer um desabafo Duas horas e meia é completamente desnecessário pra esse filme Não há necessidade nenhuma Caralho, duas horas e meia é quase dia de X-Men apocalipse, meu Deus do céu Dia de derrota, não tem jeito, é dia de derrota Mas vamos lá né, continuar a maratona de X-Men Mutantes, nascidos com habilidades extraordinárias E ainda assim, crianças tropeçando no escuro em busca de orientação Maratona 50 tons de cinza, ah merda você Eu vou maratona 50 tons de cinza, nada, tá maluco 50 tons de cinza, sai fora Caixote mandou 5 reais Salve Miguel Manda salve pra galera do futebol Que comeu seu rabo de cachecol Para se fuder Porra, o Jair manda salve Desgraçado Obrigado pelo LivePix, mas vai a merda Carai Esse começo aí até que vai, foi da hora, foi da hora Bora pro filme, bora pro filme Todos assistimos quando um desses mutantes, Eric Lansher, atacava o presidente e seu gabinete Mencionando o Dias de Futura Esquecida aí, ó Que eu assisti pra quem não sabe, tá aqui no canal, veja Tá piscando pra minha namorada? É o Ciclope? Eu acho que você tem idade pra ser o pai dela Eu posso ir ao banheiro, por favor? O moleque deu sorte de não ter morrido Se fosse The Boys, porra, tinha virado carne moída O grandalhão aí Nossa, olha a... Nossa A Raven é mística Nossa Nossa, nossa Nossa Cara, eu nem lembrava que o anjo tava nesse filme, viado Aê Caralho, noturno, viado Caralho, eu não lembro de nada desse filme Impressionante Olha só, tá levando uma vida normal Olha só, tá levando uma vida normal Virou até pai, ó Virou até pai, ó Fez uma família Nem te conto Nem te conto, filha Alguém? Alguém vai tirar você de mim? Alguém vai tirar você de mim? Nunca Ai Ó a Jean Grey, ó a Jean Grey novinha Olha por onde anda Eu te ouvi na minha cabeça Sou telepata, eu leio mentes Fica fora da minha Eu não preciso de uma esquisita olhando aqui dentro Porra Começaram bem Começaram bem Pode abrir os olhos, Scott Não tem nada o que temer É seguro Porra A Jean gostou? Está matriculado Ela pensando Ah, esse daí Esse daí eu vou chifrar Ó, falaram o nome do Apocalipse En Sabar Nu Invocaram o bichão Invocaram o bichão Acordaram o Apocalipse Odeio essa parte? Já eu odeio só as primeiras duas horas e meia de filme Depois disso Fica bom Ih, o Magneto salvou o cara Maluco viu ele usando os poderes Agora tem gente que sabe que ele é mutante aí, ó Ih, mó galera viu que ele é mutante Disfarce foi por água abaixo E ele viu a fênix negra dentro da mente da Jean O que foi? Alguma coisa aconteceu, eu acho É ela Quem? A Moira O que? Moira McTaggart? Uhum Acho que eu vou até lá Pra ver se ela sabe alguma coisa sobre o tremor Querida Ela não está no quarto E não a vejo nos fundos Ai, pegar a filha do Magneto Você pode me arrestar Você pode me arrestar Você puxa a minha filha Puxa 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 Não, ela não vai morrer assim Não é possível Puxa 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 Vai ser foder Que cena estúpida Ah, meus amores Ah, meu Deus, elas morreram assim, meu Deus O cara segura da flecha, olha o passarinho e Solta, pum, atravessa as duas Ah, vai se fuder Que cena, meu Deus do céu Que coisa horrível Ainda faltou uma hora e cinquenta de filme, meu Deus Eu não estou suportando mais Não, já vou falar, é a pior cena do filme Eu duvido que alguma cena vai ser pior do que essa Eu duvido, duvido Sempre que tem o Magneto usando os poderes dele É maneiro pra cacete Mas a morte delas, mano, pelo amor de Deus É uma das piores mortes que eu já vi Em todos os filmes de heróis, de todos É isso que você quer de mim É isso que eu sou É isso que eu sou Esse daí sofreu, hein O Eric Lansher, o Magneto, sofreu na vida Meu Deus É maravilhoso vê-la de novo Conhecê-la de novo Pela primeira vez Você tem filho? Tenho E ele tem marido? Ih, Xavier, é triste Ah, eu tive um marido Mas é difícil ter essa profissão E chegar em casa a tempo pro jantar Ótimo, ótimo As escolhas, não é? Ele feliz que ela não está mais com o marido Ótimo, ótimo Nossa, eles meteram igual o Ultron Que o Ultron entrou na internet Tudo viu sobre a humanidade E aprendeu tudo Aí o Apocalipse foi pela TV Ah, vai se foder Ótimo, isso aí é ruim O Ultron é uma inteligência artificial Ele foi lá, entrou e viu tudo E em poucos minutos ele absorveu todo o conhecimento Esse daí não faz sentido O cara bota a mão na TV A TV é só uma tela que transmite Esse mundo precisa ser Lomit O quê? Salvo Não dá pra salvar o mundo Saindo por aí, matando pessoas É sempre bom ver o seu rosto Mesmo não sendo o seu Essa foi boa Caliban sabe quem você é Se tem algo de bom pra saber sobre o outro Carinha do Ultron Caliban sabe Mística É o mesmo cara que aparece em Logan? Caraca, não sabia É o mesmo bichão que tá lá em Logan Que da hora Eu quero lhe dar uma coisa Não tem nada que possa me dar que eu queira Isso Caralho, deu asas de metal pra ele Apocalipse é poderoso pra cacete, menor Henrik Prostsen Nieruktego Meu nome não é Henrik Meu nome é Magneto Meu nome é em torta-ferro Ah, eu não aguento esse apocalipse Com o visual de vilão dos Power Rangers Esse visual aí é muito ruimzinho Esse traje da Psylocke é lindo Ela é igualzinho da HQ Esse apocalipse aí é praticamente o Ultron piorado Ele acorda Entra na internet Nos dados pra ler e conhecer sobre a humanidade em pouco tempo Aí quer salvar o mundo acabando com a humanidade É o Ultron só que pior Não que o Ultron seja muito bom também né O melhor é o mais complexo O mais sofisticado O noturno é o Gault desse filme Tá usando a jaqueta do Michael Jackson do trilha O Gault Jackson Michael Jackson brabo Ele é o Gault Já é o meu personagem preferido do filme E o retorno do Jedi no cinema Olha que brabo, viado Essa época eu ia gostar de viver Nossa, auge do Michael Jackson Auge do Star Wars no cinema Nossa senhora Eu teria gostado muito de viver essa época Papo reto Eu só acho que o Império Contra-Ataca ainda é o melhor É o mais complexo O mais sofisticado E não teve medo de um final sombrio Não, mas peraí Se não fosse pelo primeiro Não teria os outros filmes Pelo menos podemos concordar Que o terceiro é sempre o pior Vai pra f*** vocês todos Que eu amo o Retorno do Jedi Carai, chegaram na mansão Não Eita É agora, família A cena cinema Ah, agora f*** Comendo um bolinho na Maria Mercúrio lançou o Monwalk É o Gault Ele e o Noturno são os Gault Os dois fazendo referência a Michael Jackson Brabos Essa cena é muito braba Vem cá, de onde é que você... Eu tava procurando o professor Ele não mora aqui? Chegou na hora certa Se o Mercúrio não chega na hora geral aí Já tinha arrastado pra cima Você está me bloqueando? Como? Eu posso proteger a mente deles do seu poder Que cenáriozinho vagabundo esse daí Meu Deus Carai Aí Coisa feia Conhece ele? O Magneto? Por que se importa tanto ouvir o discurso dele na televisão? É que... Ele é o meu pai O quê? Ele é a minha mãe transada Não, eu entendi, mas... Tenho, tenho É canônico Esse Mercúrio é filho do Magneto É, é pra um cara... Aí, aí, ó O bicho aí, ó O bicho aí, ó Um tipo de animal aqui Não é um animal É um homem Quem é ele? Ih, olha ele aí Olha o Lobenzo Que foda O bicho é brabo O bicho é brabo Ele cabelutão Igual HQ Que maneiro, mano Tomara que nunca mais vejamos esse cara Tadinho Mal sabe ele Vai ser corno E você? Eu sou o seu... Eu estou aqui pela minha família também Não falou Porra, era pra falar Era pra falar Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ih, o cabelo caindo Xavier tá ficando carecão de cria Caiu a juba Caiu a juba Que que o anjo não saiu de lá, caralho? Dava tempo do anjo controlar a nave? Nem precisava Ele voa Era só sair dali Burrão Morreu de burrice Mais uma morte estúpida aí nesse filme Anjo voa e morreu de queda É, tipo o Mercúrio Era de outro velocista Morrer pra tiro Coisa ridícula Por que você está sozinho? Só que eu não estou Ah, gostei disso daí, hein Dei uma leve arrepiada Agora, libere o seu poder, Tim Não tema Carai Incinerou O apocalipse Jim Grace estudou arquitetura, por acaso? Virou pedreira? Como é que ela sabe montar parada Montar de um jeito que não vai derrubar tudo? Não consigo mesmo convencê-lo a ficar Você é telepata, Charles Pode me convencer a fazer qualquer coisa Adeus, velho amigo Boa sorte, professor O Magneto também estava contra todo mundo Cheio de ódio Do nada agora ficou paz e amor Vai, valeu, professor Vou lá embora Tchau Meu Deus Vocês não são mais crianças Não são alunos A mística liderança dos X-Men também é a merda, né? Tá de brincadeira Ah, os trajes igual do HQ Nossa, nunca reparei isso Os trajes igualzinho do HQ Oh Menos o do Mercúrio Cabo Família, sinceramente Nota 4,5 Conselho